Feliz Ano Novo! Feliz 2021! Professor São Rafa Jesus aqui com o meu caderno Harry Potter pra passar uma mensagem diferente pra você nessa virada de ano, tá bom? Quem não me conhece, sou professor de matemática, também sou coach, trabalho como mentor de estudantes, vestibulantes, concurseiros e hoje eu queria passar uma mensagem diferente pro meu aluno. Fiquei o dia todo, que vídeo que eu gravo, o que eu vou falar, não queria ficar só naquelas palavras que nós estamos acostumados, né? Vocês sabem, eu sou aquele professor que gosta de dar aquele sermão, aquela orientação. Eu tava tomando banho quando eu falei, já sei sobre o que eu vou falar, sobre o caderninho do Harry Potter. Mas, professor, o que é esse caderninho? Vou deixar ele aqui do lado e vou falar com vocês. Seguinte, todo final de ano, eu e minha esposa fazemos nossa reunião, tá? Uma reunião pra falar do ano que passou e do ano que está por vir, exatamente. E hoje não foi diferente. Nós abrimos o caderninho e fomos pra 31 de dezembro de 2019. Esse dia, 31 de dezembro de 2019, fazia uns 4 meses que o Bentinho tinha falecido. Pra quem não conhece, o Bento é meu filho. O Bentinho nasceu com dificuldades renais, respiratórias e, infelizmente, acabou falecendo em 25 de agosto de 2019. Então, imagina, nosso 31 de dezembro de 2019 não estava dos melhores, não é? Só que a gente estava treinando, entendendo como seria a nossa vida sem o Bento. Só que nós tomamos uma decisão e foi muito engraçado a hora que eu li isso junto com a minha esposa hoje. A decisão era, nosso ano de 2020, nós agradecemos por sermos felizes e seremos ainda mais felizes. Ou seja, a decisão era continuar sendo feliz. Mesmo tendo perdido o nosso filhinho Bento nessa passagem terrena. E quando ele nasceu, eu vou voltar pra 2017, nós também tomamos essa decisão. Nosso filho tinha problema renal, ia precisar fazer hemodiálise, vivemos muito tempo no hospital, só que a decisão da nossa família foi sempre, vamos dar o nosso melhor, acreditando que vai dar certo, acreditando que dando o nosso melhor vai ser a melhor maneira de enfrentar isso e assim foi. E por que eu estou contando isso pra vocês? Porque esse ano, em 2020, quando começou a quarentena, você também teve que tomar uma decisão. Que decisão? Como você iria reagir à quarentena? Assim como hoje, 31 de dezembro de 2020, eu te peço, tome uma decisão. Como você vai encarar o seu 2021? Porque nós não, a gente não tem poder sobre os acontecimentos que a vida traz pra gente. Mas nós temos poder sobre como reagimos a esses acontecimentos. Podemos reagir de uma forma positiva e vai nos ajudar a enfrentar essa dificuldade, esse momento, ou podemos reagir de forma negativa, que vai nos atrapalhar, dificultar o processo. Assim como quando começou a quarentena, muitas pessoas tiveram uma postura de vítima. Nossa, o que que é isso? Meu Deus, nossa, eu perdi o emprego. Nossa, não tô vendendo nada. Outras pessoas tiveram postura vencedora. Como, nossa, pera um pouquinho, tá dando tudo errado? Tá. Mas o que eu posso fazer pra amenizar isso? O que eu posso fazer pra enfrentar essa situação? E aí, tendo uma postura diferenciada, conseguiram tomar as melhores decisões. Então eu quero deixar um recado pra você aqui. Que decisão você anda tomando? Qual é a maior decisão pra esse começo de 2021? Vou começar da melhor forma, com olhar positivo, vai dar certo, as coisas que não derem certo, eu vou encarar da melhor forma e reagir da melhor forma. ou vou ser vítima novamente, vou culpar o mundo, vou culpar os acontecimentos e ver minha vida indo pra um lugar que eu sei que não é o melhor pra mim. Então, meu querido aluno, minha querida aluna aqui do Tá Lembrando, peço pra que você tome a melhor decisão pra esse começo de ano. Vai ser um ano maravilhoso. Você vai dar o seu melhor. Você vai enfrentar as dificuldades da melhor forma. Vai errar? Vai errar. Vai trombar com tristezas? Vai trombar com tristezas. Mas reagindo da melhor forma possível, você vai crescer. Você vai evoluir e conquistar o que você anda desejando. Esses são os sinceros votos meus aí, da minha família, pra você. Meu querido amigo, minha querida amiga que me acompanha aqui nas redes sociais. Um beijo do Professor Rafa Jesus. E eu estarei junto com vocês em 2021, comemorando as conquistas minhas, suas e de toda a humanidade aí. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine o passo de cada um. E se eu posso dar uma dica? Quando você estiver em dúvida, não souber o que fazer, pede pra ele. Fala, meu Deus, me mostra o melhor caminho. Meu Deus, me mostra por onde eu devo caminhar. Que ele vai dar um jeito de te falar. Um amigo vai soprar no teu ouvido. Você vai ver uma mensagem num livro, num filme. E com certeza, sua vida vai ser abençoada. Feliz 2021! Beijo do Professor. Ah, e se não está me sentindo no canal, inscreva-se já. Ative o sininho para receber nossas notificações. Até o ano novo. Até o ano que vem. Tchau, tchau.